Fala galera, aqui é o Abit do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Kick The Body Mano, esse jogo aqui é o quarto mais baixado da Play Store e eu pensei assim, mano, como que um jogo Kick The Body, um jogo de um bonequinho pode ser o quarto jogo mais baixado do Android tá com quase 100 milhões de downloads eu resolvi baixar ele e descobri que esse é um jogo onde você precisa bater, você precisa estraçalhar você precisa, mano, explodir, destruir esse carinha aqui que seria o Baia, nosso amiguinho, seria esse bonequinho aqui você precisa destruir ele e com isso você precisa comprar várias coisas ó, armas, temos, mano, espadas, esse negócio aqui temos explosivos, objetos, tudo para destruir o nosso bonequinho aqui a gente também pode mudar a roupa dele, colocar umas roupas bonitinhas e tudo com o dinheiro do jogo e como que faz para você conseguir esse dinheiro do jogo que seria esse verdinho aqui chamado de Bugs esses Bugs aqui que dá para a gente comprar com o nosso dinheiro ou a gente conseguindo destruindo o nosso boneco primeiramente, tem como destruir o nosso bonequinho apenas clicando em cima dele você vem aqui, ó e bate nele só que assim você ganha bem pouco dinheiro bem pouco mesmo só que olha isso, mano você destrói bem ele ó, reparem que a gente vai ganhando dinheiro bem pouco, mas vai ganhando e temos outras alternativas para ganhar bem mais dinheiro como vindo aqui, ó temos aqui uma pistolinha mete bala no nosso amiguinho, ó e a gente também vai ganhando dinheiro só que também é pouco dinheiro a gente vem aumentando aqui, ó vemos aqui e pegamos a Mace todos esses daqui de graça ainda que você consegue bem no começo da partida você pega aqui, ó e levanta ele olha isso que isso, cara beleza, vamos pegar novas armas para destruir o nosso bichinho que esse daqui é o objetivo do jogo primeiramente eu vou mudar a aparência dele vou deixar ele mais bonito já tem 427 bucks e ó, 99 bucks 49 bucks 79 bucks deixa eu ver e eu vou deixar ele com a aparência do jogo que seria esse daqui cliquei e coloquei, beleza é... é isso aí agora vamos comprar, velho vamos comprar uma arma para destruir ele deixa eu ver aqui antes vamos usar essa granada aqui vamos ver como que é ó, ele ficou bem bonitão, hein mano, vamos tacar um monte de granada nele olha isso, velho você parou isso no ombro dele ó tô percebendo que não ganha tanto dinheiro assim com essas granadas ó, você vai tacando tem que acertar ele vai aumentando o dinheiro mas não é tanto mas é muito divertido, cara esse jogo aqui é um jogo pra você passar o tempo você não tem nada pra fazer você tá sem fazer nada na tua casa tá com preguiça de jogar Warmate tá com preguiça de jogar outro jogo.io faz isso, velho ele é o primeiro jogo da Play Store tá em quarto lugar com quase 100 milhões de downloads e se você gosta dessa série tá gostando dessa série quer que eu traga mais vídeos dela aqui no canal traga, mano trazendo um monte de atualização as novas armas comprando VIP ficando fodacho nesse jogo deixa aquele like pra gente bater aqui na meta de mil likes e eu continuar essa série aqui no canal mano, vamos achar outras armas vamos ver ó, isso aqui é de graça, velho mano olha isso foguetão, olha isso, cara mano, e é um bonequinho muito resistente acabou não, velho, não quero esse jogo tem muita propaganda muita propaganda galera, esse é o jogo que tem mais propaganda da história dos jogos que eu já joguei tem muita propaganda tá me irritando demais só que vamos ver o que é esse negócio aqui? não faz nada, velho olha isso mano, vamos dar na cara dele aqui uma coisa boa desse jogo é que ele desestressa demais velho desestressa muito você arrebenta o bonequinho você fica feliz fazendo isso cara, é bem legal mesmo um dia que você tá estressado você vem, bate esse jogo e fica fazendo isso lembrando que o download dele tá na descrição beleza, cansei disso daqui achei meio ruim é, deixa eu ver paga 199 disso olha isso, galera haha, jogar uma... olha que legal e pelo jeito dá bastante dinheiro paguei caro nisso nem vi eu cliquei sem querer comprei olha que legal haha mano, vou acertar bem na cabeça foi velho, esse jogo aqui desestressa demais ele é muito legal e não se esqueça de deixar aquele like vamos bater mil likes pra continuar essa série desse jogo aqui no canal cada um que eu acerto eu ganho dois, três ou é muito bom pra ganhar dinheiro muito bom mesmo morreu e o bichinho morreu hahaha velho, ganha muito dinheiro com esse negócio de atacar muito dinheiro mesmo essa catana que eu joguei nessa mesa aqui é uma das mais legais pra conseguir dinheiro velho, olha isso haha matei que que é isso cara, eu não quero hatear vocês que que é isso matei o nosso bichinho hahaha mano, eu quero comprar alguma coisa legal tanto que eu vou comprar da propaganda velho que que isso daqui é uma bomba eu quero comprar uma bomba é uma maneira que que é isso velho comprar esse daqui 99 de ouro é gold é gold não é buck ó, gold é esse ouro aqui que é bem difícil conseguir você só consegue fazendo sei lá ganhando os negócios aqui que tem aqui em cima um comprando não quero e esse aqui é de graça mas caramba tá bugado o jogo velho será que a gente consegue comprar outra roupa com o nosso bichinho pelo menos comprei comprei sem querer velho o jogo tá bugadaço só que é muito legal quero comprar alguma coisa aqui maneira outra bomba que dinheiro velho é caro pra caramba é muito caro é muito caro tudo é muito caro nesse jogo parece que é barato mas não é esse daqui eu já tenho só que eu preciso conseguir bastante dinheiro pra depois comprar tudo aquelas coisas não quero isso ah que coisa chata vou destruir não estou ganhando nada tem que acertar ali em cima ah lá propaganda que louco os caras querem ganhar muito dinheiro no jogo vai estragar o jogo porém é muito legal esse lado não dá nada pelo menos só esse lado me dá dinheiro só ganho meu dinheiro acabou não quero ganhar presente caralho meu Deus é cheio de propaganda nunca vi um jogo tão cheio de propaganda igual esse vamos esperar beleza eu consigo comprar esse 199 bucks aqui vamos comprar que isso agora você vai explodir menininho são aquelas bombas que deixa no chão mas eu não quero assistir um vídeo ai meu Deus vamos ver o que eu ganhei assistindo outro vídeo sem eu querer não queria assistir ganhei 50 bucks de novo que porcaria essas aqui são aquelas minas de chão que você vem pis em cima e se explode legal tá abrindo tudo aqui a nossa caixota ai ó que que é isso velho se eu usar muito um negócio ele vai pra propaganda que negócio chato não quero clicar ali não tem que assistir uma propaganda e eu vou me estressar beleza vamos ver aqui 700 bucks tá tá muito caro aqui vamos ver as armas armas 250 bucks é legal hein vou comprar essa arma aqui e vamos metralhar o nosso menininho eu não comprei o que que é isso agora eu comprei oh 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 que legal peraí carregou metralha mas tira bem pouco tira bem pouco mesmo a gente tem que ir descobrindo qual que é as armas tira bastante posso tirar pouco essa aqui parece que tira pouco carregou solta nosso menininho vai dar na cabeça olha lá que isso clica que isso cara não muito ruim muito ruim mesmo não gostei essa arma aqui não vale nada esses objetos aqui também são muito ruins velho eu gosto desses daqui 499 bucks cada vez vai ficando mais caro esse daqui oh esse daqui que tá free não dá pra pegar que isso vou derrubar tudo aqui deixa eu ver aqui é VIP free free tá eu preciso conseguir mais pegar essa mesa aqui porque eu preciso conseguir bem mais bucks pra comprar aquelas coisas maneironas e vamos aqui bater no nosso amiguinho isso daqui destrói mesmo isso daqui dá muito dá muito dinheiro o negócio pra você ganhar bastante dinheiro conseguir as coisas bem legais oh que negócio chato é você ficar batendo no bichinho destruindo ele destruindo seu boneco conseguindo bastante grana e comprar as coisas legais só que parece que quando ele morre para de dar dinheiro que negócio chato eu venho aqui pego uma super bomba minha mina aqui destrói ele também acho que é assim a gente destrói ele vai dar bastante dinheiro a gente vem e troca de arma acho que é assim que faz agora eu venho aqui e mano mais propaganda pelo amor de Deus que jogo chato eu vou pegar umas granadinhas e eu vou explodir na cabeça dele aqui velho olha isso cara que negócio não tá dando nada não tá dando nada não tá dando nada mais o que é isso? desestressante ele desestressa e estressa ao mesmo tempo porque ó isso aqui você tem que ficar assistindo o vídeo cada dois minutos que coisa irritante o que é isso? deixa eu ver esse negócio aqui que eu não usei o que é essa porgaria? ah gruda que 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 é isso? tem que tacar? na cabeça foi não faz nada negócio que não faz nada não vale muita coisa não vale muita coisa isso aqui que eu comprei também é outro negócio que não vale nada galera temos muita coisa pra descobrir ainda tem vários itens pra comprar olha aqui você vem aqui não tem muita coisa não tem sim olha aqui tem várias roupas pra colocar no nosso amiguinho várias coisas pra comprar várias armas aceitadas olha aqui aqui pra comprar aqui ó tem muita coisa mesmo muita coisa mesmo o problema desse jogo é as propagandas se você se irrita muito com propaganda de parte desse jogo você vai se irritar demais vai se estressar e o jogo vai virar uma porcaria ó você clica aqui também não tá carregando não sei o que tá acontecendo mas temos vários itens maneirões aí pra gente usar galera é o seguinte eu vou ficando por aqui se você gostou dessa série desse jogo esse jogo maneirão aqui deixa aquele like deixa aquele like pra eu continuar trazendo aí essa série desse jogo de Kick The Body Kick The Body é o nome desse jogo ele é muito legal é o jogo aí que você destrói o teu inimigo então galera é o seguinte eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aquele like vamos continuar essa série muito obrigado por assistirem meu aquele abraço valeu e tchau 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 tchau